Então voltando um bocadinho até ao teu percurso, tu começaste quando? Como é que surgiu? Quem é que te introduziu? Como é que começaste nas mãos? Não é tão simples. Eu sei que não, explica. Não, não, não. Como já disse, sou de Góis e Góis sempre tem a tradição de corridas e de concentração, têm a segunda maior concentração do país. Umas pais sempre tiveram ligado a jogar motoclube, andavam de moto a estrada, nunca sabiam nada de moto de off-road. Então nasci ali um bocadinho com eles, a ver os eventos do Góis Motoclube, a ver as corridas do terreno, a ver o Enduro. E em 99, que é outro ponto engraçado, quer dizer que não contei exatamente aos 6 dias. Em 1999 foi os 6 dias em Portugal, em Coimbra. E passavam, eu vi numa aldeia naquela altura perto de Góis, passavam tipo a 50 metros de minha casa. Que espetáculo! Os 6 dias! Que agora sei o que é que é os 6 dias, na altura sabia que era um problema internacional e sabia que era grande e tal, que havia pessoas estrangeiras e tal. E fui ver a corrida, mas era puto! E a história mais engraçada da minha vida é essa, é que em 99 vi os 6 dias em minha casa, não sabia, já adorava a moto, mas ainda não ensinava a ter uma. E 10 anos depois estava a correr nos 6 dias em Portugal e 20 anos depois estava a correr nos 6 dias em Portugal. É em Portugal, olha. Sim, porque normalmente os 6 dias são sempre 10 em 10 anos. Mas aí em Portugal, normalmente, há aí essa, pá, e foi, claro que, mais é puto, para a gente que fez aquilo. Então, também foi aí que me puxou um bocadinho mais para o gosto do Enduro. De criança mesmo, tipo, eu queria era ver a revista da Mota Nacional. Foi tudo a ter visto tudo. Mesmo antes dos 6 dias, porque os 6 dias, eu tinha para aí o quê? 7 anos, quando foi os 6 dias. E eu antes dos dias já, eu não queria ver nada de criança, eu queria ver a revista da Mota Nacional. E eu com a sapete e a moto e não sei o quê. E pronto, depois com 8 anos, 8, 9 anos, o meu pai ofereceu uma primeira moto, juntamente com a minha avó, fizeram ali um cambalacho. E ofereceram-me uma LM50 já com um carcer 4. E, lá bem, comecei. Na altura era só uma brincadeira, não sabia onde é que eu ia ir. Sabia, queria fazer corrida, mas nunca tinha visto corridas de, principalmente motocross, para criança, nunca tinha visto. E fiz ali um ano, dois anos a andar e o meu pai vi que realmente tinha jeito e que eu estava bem, não sei o quê. Quora antigas, mais ou menos nessa altura? 9, 9, 8, 9 anos, pronto. E depois com 10, um pai ofereceu-me uma KTM de 105, que sim, já é uma moto... Mais em sério. Já é uma moto mais a sério, uma moto de competição. E bora lá, pequena moto, nova, bora lá fazer uma corrida. Ferro a moto e pegões, 2010. Chegámos lá, nenhuma antena tínhamos. Tenho uma foto por acaso dessa corrida secreta que posso passar. Não, não, não. Tipo, estou eu. O paddock era eu, em cima da moto, sentado. O meu pai tinha uma pick-up. Uma pick-up aberta, tipo uma marmita com raio sem comer. E eu lá, tipo, caí para aquelas no meio de pessoas já com tendas e pavocas. E na areia, nunca tinha nada na areia na vida. E fiz quarto nessa corrida e até as coisas até dei bem. Caí logo no primeiro arranque de motocross da minha vida. Houve um rapaz que arrancou direito a mim, caí uns dos dois, partiu-me logo a tampa no magnético. Pronto, eu me marcou, é sempre a primeira corrida. E a partir daí foi sempre a seguir. E nesse ano também fiz logo o troféu com moto. Fiz o campeonato nacional de motocross. No ano, já tinha, isso já, já tinha 11 anos. Só fiz um ano de KTM, exatamente. Passei logo com uma RM85, com 11 anos. E pronto, aí, quando passas o momento até assim, já fui motocross, motocross e fui vice-campeão, número de iniciados, terceiro de iniciados e, pronto, depois por aí, por aí em cima. E como é que é a transição, aliás, e até porquê que tu transitaste, se estava a ter que ser tão bem, por assim dizer, motocross, porquê que transitaste para o enduro? Claro, eu acho que o motocross é um que tens de aprender. Sim. Há exceções de pilotos originários do enduro que deram bastante frutos, mas a maior parte são bem sempre do motocross. E é, eu acho que é a base de, de querer andar bem numa moto, tens de saber fazer motocross. E tens de, porque também não tens corridas, competição tens numa motocross, para crianças tens numa motocross, não podes correr enduro. Sim, sim, sim. Agora já há menino enduro e tal, mas não é, e na altura não havia. 10 anos depois. Já. O motocross é a base de tudo, é agressividade, técnica, saltos. Um salto, portanto, uma abordagem a todos os obstáculos e... O motocross é, acho que é muito importante. Mas sempre, como disse, toda a história que vinha de trás, das motoclubes, das corridas, todo o terreno, de enduro, por seis dias, eu sabia que queria experimentar um dia enduro e gostava de enduro. E o motocross, aos 16 anos depois, decidi fazer uma corrida enduro, fui campeão de motocross júnior, já deu uma moto para o homem, fui campeão de mx2 júnior, e nesse ano também se comentei o enduro, mas andei ali, dois ou três anos, ali, fazia motocross, fazia motocross e fazia enduro. Ou seja, tu já corres, tenho corridas como independente no Mundial, neste ano e nos últimos anos, e o que é que notas assim de grande diferença face a estar numa equipa de fábrica? Não, é tudo, porque estar numa equipa de fábrica, trabalhas para o campeonato do mundo, o campeonato nacional é o teu plano B, não é? Hoje em dia, o campeonato nacional é o plano A, e o plano B é o Mundial, e vais lá, às vezes, e não preparas para aquilo, e são campeonatos bastante diferentes, e as pessoas trabalham contra as condições, é tudo diferente. E quando estava na Gas Gas, era isso que, a diferença era, a gente trabalhava o ano todo para o campeonato do mundo enduro, e é muito importante estar focado naquele teu objetivo, testar, fazíamos terços, muito mais terços, fazíamos muito mais material, não é? Aqui, um par de pneus, estamos a contabilizar um par de pneus, estamos ali a negociar dez pneus, cinco pneus, e lá fora, tipo, um pneu é... Por dia? Múcio, é o que for preciso, é... O que tiver que ser para cumprir o meu objetivo. Vou cumprir, não é? É outra realidade. É outra realidade, completamente. E claro que para isso ajuda, não é? Tu isto de uma uma corrida, e saberes que tens tudo, estás com uma vida fixe, tens capacidade económica, sabes, se cuidar daquela corrida, recebes um grande prémio... Pela marca ou pelo campeonato? Pela marca, campeonato, não dá nada. Sim, são outras realias, outros objetivos... É de motivação, então eu motivava-me só para o mundo de enduro, e os resultados estavam lá à vista. Fiz vários, tive sete ou oito pódios, um total em três anos, voltei ali muitas vezes pelo segundo lugar, fiquei quase a ganhar uma corrida, quase, a ganhar uma corrida, que era um grande objetivo meu, mas lá está, como estou a dizer há bocado, já entrei um bocadinho tarde, entrei com vinte anos, e no enduro tu podes começar aos dezesseis. E aquela minha fase, que tu andas ali a bater com a cabeça, que nem andas rápido, mas andas a aprender, eu não tive, então entrei com vinte anos, já com algumas faltas de... onde o Mundial enduro, quando era assim, começava a ser mais difícil, que não estava habituado, perdia bastante, corrida na Finlândia, na Suécia... Quantas expectativas, nessa altura, quando tivesse vindo? Eu sempre chegava à Suécia, houve um ano de chegar à Finlândia, em segundo no campeonato, e saí da Finlândia com zero pontos nos dois dias. Tipo, e tinha feito um podio na corrida antes, e tipo, zero pontos era para ir, décimo quinto, ou assim uma coisa. Pá, também andam todos bem, mas se tu estiveres um bocadinho abaixo do teu nível... Depois de agarres-gares, tiveste quanto tempo? Três, quatro anos? Agarres-gares, tive três. Três. Depois passaste para... voltaste para Portugal e ficaste numa lusão alta, certo? Ficaste fora. Como é que foram esses tempos também? Pronto, então, outra realidade completamente diferente. Sabia que tinha que lhe dar. Então, quis fazer ali uma equipa um pouco própria. Arraixar-me a patrocinadores, que gosto de ser eu a ter... Arraixar patrocinadores, a fazer... desenhar a moto... A montar o esquema. A montar o esquema. Mas dá trabalho. Então, contei com a ajuda do Goi Moto Clube, que era patrocinador de vida e que, quando voltei a Portugal, me ajudou ainda mais porque criámos uma equipa juntos e... E eles são sendo eles os principais patrocinadores. Então, juntei-me com eles e criei uma equipa. Tive o apoio da Onda Portugal e fiz uma equipa, pronto. E consegui ter de ter boas condições. Consegui a gente já vários patrocinadores. Mas já era a realidade totalmente diferente. Sim, 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 sim. É opa, é isso. E comecei a colaborar mais com o Goi Moto Clube e ainda hoje colaboro com o Goi Moto Clube na regressão das provas, na regressão da concentração, em todos os eventos que eu tenho durante o ano. Concedio isso com os treinos diários também. Trabalhas para o Goi Moto Clube? E, ao mesmo tempo, és piloto... Sim, sou piloto para o Moto Clube, em fora da Greta. E foram três anos bastante bons. Dá-me prazer, ao mesmo tempo, estar a gerir a minha própria equipe. Realmente, tipo, um lean team manager. Mas também dá trabalho. E treinar, e ajudares o clube, e gerires tudo, tudo assim, sabe? Ajudar é muita coisa. Depois começa a faltar o tempo. Sim, e eu gosto de lá estar. Eu gosto de estar ficando em poucas coisas cada vez. E como é que surgiu agora a oportunidade expareita? Pronto, então, depois dos três anos bons na Honda, ganhei dois campeonatos absolutos e dois à classe. Quatro títulos em três anos. Gostava da equipa, éramos e somos uma família, mesmo que a relação de concessionária era muito boa, com a Honda Portugal. Agradeço-lhes muito porque foi... tentava-me sempre encontrar as minhas expectativas. Gostava da moda. As coisas correram muito bem. Mas cheguei a uma altura que achei que tinha que dar um passo diferente. E acho que esse passo, acho que teria de ser para a melhor equipa aí em Portugal, que era a Moda Espinha. Então, tive uma reunião com o Bruno Espinha. E no início, estava ali um bocadinho reticente. Porque tinha uma coisa minha, uma coisa que me deu tanto trabalho a construir. Estava a trocar só porque... então ia ali um bocadinho reticente. Mas gostei muito da abordagem dele. E a tua família lembra-te a volta ao Espinha. Que, Diogo, a gente quer apostar em ti. Queremos vitórias. Tu és a pessoa certa para isso. E vai precisar logo, logo, deixar de conseguir o campeonato nacional. Nós queremos investir em ti para tu ganhares o campeonato. E queremos apostar tudo o que precisas para isso. E eu gostei da abordagem, de montar Castinho. Sim, os vossos objetivos claramente convergiam. Sim. E este aqui estava entregue. E também, não vou mentir, se é que não simpatizava com a Moda. Porque tu disseras que a Moda não era competitiva. Sim, sim, sim. Dei nunca ter andado. Nunca te tinhas experimentado a Moda. Mas achava que, sem dúvida, que ela era competitiva. Não fosse ela também para três, cinco, seis vezes. Sim, sim, exatamente. Campeão, campeão de Enduro. Sim, tu rodaste muito com o Coloca. Tu também tens essa referência. Sim, mas tu, por acaso, não experimentei a moto dele. Mas, pronto, mas temos os resultados que as motores têm feito. E a própria moto eu gostava. Eu, na Moda 2020, achava que era uma moto competitiva. Ah, é claro que experimentei a moto, sem dúvida que confirma-se. É uma moto de Enduro. É mais uma moto de Enduro que a Honda. A Honda é uma moto original de Motocross. Depois da Afton foi Enduro. Não, a Beta é uma moto feita para quê? Para um Enduro. Para um Enduro. E dois tempos. Mudou tudo. Mas nessa parte inicial está a correr muito bem. A minha relação com a Beta Motospinha está no melhor. Cada vez me suspende mais também a forma deles trabalharem. Acho que faltam um bocadinho mais equipas assim em Portugal. Equipas que, pessoas que gostem da modalidade. Às vezes tem os concisionários que apoiam os pilotos, mas os concisionários apoiam o piloto. Não vivem a modalidade. E não. A Motospinha não. A Motospinha vive-se o Enduro, vive-se a modalidade. Tem 57 pilotos a fazer o Trofeo Beta. Para um ano, se calhar ainda vamos ter mais. Sim, só o próprio Trofeo Beta é competitivo por si porque... Sim, sim. Pronto, eles viam para aquilo e viraram-se para mim e disseram, Diogo, olha, a gente quer ganhar e nós temos que apostar tudo em ti. E eu estou embora nisso. E hoje é que o campeonato não começou. Acho que estou a gostar bastante da moto. E agora, daqui a duas semanas, este é a minha primeira corrida, essencialmente.